Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, vamos dar continuidade hoje com a história do nosso planetinha Urântia e deixo aqui logo de início uma pergunta, será que o cachorro é verdadeiramente o amigo do homem? Acho que não, eu acho que nós temos outro animal e você já entrou nesse vídeo sabendo qual é, é o cavalo sim meus irmãos, o cavalo foi e acredito que até hoje em dia ainda é o grande amigo do homem acima do cavalo, da inteligência que ele tem, tem o elefante e a inteligência no reino animal depois, abaixo dos humanos, quem tem o maior senso de inteligência é o elefante bem, não sei se depois o golfinho chegou a superá-lo, não tem essa informação mas no que diz respeito a essa época, a época do mioceno onde teve ali a grande explosão de desenvolvimento do elefante das raças de elefante que tinham mais de 50 como vamos ver e das raças dos cavalos, nessa época os cavalos e os elefantes eram os top de linha que tinha lá só perdendo posteriormente para os humanos mas deixando aqui sempre aquele conselho se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like caso goste ou deixe seu dislike caso você não goste e também, se você quiser cooperar com o nosso canal, com qualquer contia mensal aqui embaixo na descrição está o link para o Apoia-se, ok? vamos começar então falando sobre essa época esplendorosa, maravilhosa do desenvolvimento dos mamíferos, principalmente, em especial, dos elefantes e dos cavalos a elevação das terras e a separação dos mares estavam vagarosamente mudando o clima do mundo resfriando-o gradativamente, mas o clima ainda era suave as secóias e as magnólias cresciam na Groenlândia mas as plantas subtropicais estavam começando a migrar para o sul no final dessa época, essas plantas e árvores de climas quentes haviam desaparecido em grande parte das latitudes ao norte, sendo substituídas por plantas mais robustas e pelas árvores que mudam de folhagem anualmente vocês observem, se vocês estiveram acompanhando aqui os vídeos anteriores eu comentei que lá na Groenlândia tinha floresta e agora confirmou aqui que inclusive tinha secóias nós sabemos que as secóias existem até hoje isso aí foi há mais de 25 milhões de anos atrás e as secóias existem até hoje e são as maiores árvores do mundo imagina só se realmente os cientistas forem explorar profundamente lá aquela geleira da Groenlândia vai encontrar muito resto de floresta por lá e até possivelmente muitos fósseis de animais que já não existem hoje como vamos ler aqui em diante houve um grande acréscimo nas variedades das gramíneas e os dentes de muitas espécies de mamíferos alteraram-se gradualmente formando-se aos tipos atuais que pastam como o cavalo, o boi e tudo mais há 25 milhões de anos aconteceu uma ligeira submersão de terras que se seguiu a longa época de elevação das terras a região das montanhas rochosas permaneceu altamente elevada de modo que o depósito feito pelo material de erosão continuou por todas as terras baixas a leste as serras foram bem reelevadas e de fato elas têm subido desde então a grande falha vertical de 6,5 km na região da Califórnia data desta época é óbvio que eles estão falando da tão conhecida falha de San Andrés que inclusive temos aí vários filmes que relatam sobre essa grande falha que bem ou mal diz aí que pode se romper e acabar separando a Califórnia do continente americano pode ser que aconteça, um dia pode ser que aconteça há 20 milhões de anos os mamíferos conheceram de fato a sua idade de ouro a ponte de terra do Estreito de Bering já sabem que o Estreito de Bering é aquele estreito que liga a Rússia aos Estados Unidos que ligava no caso né estava acima das águas e muitos grupos de animais migraram para a América do Norte vindo da Ásia incluindo os mastodontes de quatro presas os rinocerontes de pernas curtas e muitas variedades da família dos felinos o primeiro cervo apareceu e a América do Norte logo estava povoada de ruminantes veados, bois, camelos, bisões e várias espécies de rinocerontes mas os porcos gigantes de mais de 1,80m de altura extinguiram-se eu tenho 1,86m eu não consigo imaginar um porco de 1,80m praticamente da minha altura isso aí seria maior que um cavalo imagina só tem um filme eu não vou recordar o nome aqui agora mas passou na Netflix há um tempo atrás é um filme coreano que fala de uma evolução de uns porcos que eles tinham até uma inteligência bem próxima dos humanos e tinham até sentimentos os porcos choravam é ficção é claro mas os porcos eram gigantes era basicamente a essa altura é interessante eu não lembro o nome do filme se eu lembrar eu vou colocar aqui na tela aqui agora dei uma pausa aqui, fiz uma pesquisa e o nome do filme é Okja Okja procure esse filme aí é um filme emocionante se você tiver aí nervos fracos não seria bom assistir que é um filme emocionante mas é muito interessante essa comparação para você ter uma noção do que seria um porco gigante os imensos elefantes desse período e dois subsequentes possuíam cérebros grandes bem como corpos imensos e logo tomaram todo o mundo exceto a Austrália dessa vez o mundo estava dominado por um animal imenso com um cérebro suficientemente grande para capacitá-lo a subsistir confrontado com a vida altamente inteligente dessas épocas nenhum animal do tamanho de um elefante poderia haver sobrevivido a menos que possuísse um cérebro de grande porte e de qualidade superior lembramos aqui um parêntese que os elefantes tem a capacidade de fazer migrações por recordar onde tinha água onde tinha alimento então por me recordar desses pontos ele estava sempre migrando de um lado para outro para poder se alimentar tomar tua água e até se proteger de qualquer eventual catástrofe que possa acontecer pela sua inteligência e adaptabilidade apenas o cavalo pode ser comparado ao elefante que é ultrapassado apenas pelo próprio homem como eu disse no início do vídeo e mesmo assim das 50 espécies de elefantes em existência quando da abertura desse período apenas duas sobreviveram ou seja tinham 50 espécies de elefantes vários tipos de elefantes mastodontes e aquele monte de bicho lá que tinha somente duas espécies duas são duas espécies que sobreviveram até hoje bem sobreviveram nessa época também não sei se sobreviveram até hoje há 15 milhões de anos as regiões montanhosas da Eurásia estavam se elevando e havia alguma atividade vulcânica em todas essas regiões mas nada comparável aos fluxos de lava do hemisfério ocidental essas condições instáveis prevaleceram em todo o mundo o estreito de Gibraltar fechou-se e a Espanha ficou ligada a África pela antiga posto de terra mas o Mediterrâneo fluiu para o Atlântico por meio de um canal estreito que se estendia através da França os picos das montanhas e os planaltos surgiam como ilhas por sobre esse antigo mar mais tarde esses mares europeus começaram a retrair-se mais tarde ainda o Mediterrâneo ficou ligado ao Oceano Índico e ao final dessa época a região de Suez de tal modo estava elevada que o Mediterrâneo se tornou durante um certo tempo um mar salgado interior para fazer aqui uma recordação o estreito de Gibraltar é aquele estreito que tem entre a Espanha e Marrocos antes era ligado mas depois submergiu e ficou ali só um pequeno espaço ok a ponte de terra da Islândia submergiu e as águas árticas misturaram-se as do Oceano Atlântico a costa atlântica da América do Norte rapidamente resfriou-se mas a costa do Pacífico permaneceu mais quente do que é atualmente as grandes correntes oceânicas estavam atuando e afetando o clima do mesmo modo como fazem hoje hoje vivendo aqui em Panamá já visitando algumas praias do Atlântico do Atlântico nem tanto do Atlântico eu visitei muito no Brasil mas do Pacífico aqui em Panamá você pode observar que as praias do o mar Atlântico ele é um mar mais límpido sem muito contato vulcânico por quê? porque ele foi se separando do continente já a parte do Pacífico que é a parte externa do Pangea na época do continente ele já sofreu todo aquele mexe-remexe de vulcanizações lá aquelas erupções vulcânicas então você vê que são praias de areias negras e com muitas pedras vulcânicas porque as formações vulcânicas são irregulares eu não vou dizer que seja uma praia bonita mas eu diria que é interessante eu sempre quando vou nessas praias eu tenho a tendência de trazer uma pedrinha de recordação mas são praias muito feias de muita pedra e até muito complicado de entrar ali tem muita onda não é assim uma praia ó pra você tomar banho mas tem ali seu valor histórico a vida dos mamíferos continuou a evoluir enormes manadas de cavalos juntaram-se a dos camelos nas planícies do oeste da América do Norte essa foi verdadeiramente a idade dos cavalos bem como a dos elefantes o cérebro do cavalo é próximo em qualidade animal ao do elefante mas sob um ponto de vista é decididamente inferior pois o cavalo nunca venceu completamente a tão sedimentada propensão de fugir quando amedrontado o cavalo não tem o controle emocional do elefante enquanto o elefante é em muito prejudicado pelo tamanho e pela falta de agilidade durante essa época um animal evoluiu que de algum modo era como ambos o elefante e o cavalo mas foi logo destruído pela família dos felinos que crescia rapidamente então nós vemos que existia nessa época uma espécie animal que foi extinta que nem citaram o nome que era como se fosse uma mistura de um elefante com um cavalo seria uma coisa um pouco maior que um camelo sem as corcovas no caso seria um cavalo um pouco maior e mais fofinho com tromba encontrei aqui uma imagem para poder tentar ilustrar vocês podem ver aqui eu acho que seria mais ou menos isso aí mais ou menos isso vamos continuar no momento presente em que o urante entra em uma idade chamada idade sem cavalos vós devias parar para ponderar o que esse animal significou para os vossos ancestrais e até arriscaria ainda significa nos dias de hoje porque tem muita gente que sobrevive de cavalo seja a posta seja para arado seja para transporte ainda hoje existe pessoas assim os homens primeiros usavam os cavalos como alimento depois para viajar e mais tarde na agricultura e na guerra o cavalo tem servido a humanidade há um longo tempo e tem tido um papel importante no desenvolvimento da civilização humana e desafia qualquer um aqui olhe nos olhos de um cavalo e procure não sentir sentimento eles têm um certo tipo de sentimento também eles sabem interpretar aquilo que o ser humano tem inclusive dizendo que cavalo sentem coisas sobrenaturais isso já é uma outra coisa que não vem aqui ao caso mas ele tem uma certa sensibilidade sim cavalo tem e muito forte os desenvolvimentos biológicos desse período contribuíram em muito para o estabelecimento do cenário que permitiu o aparecimento posterior do homem na Ásia Central evoluíram os tipos verdadeiros tanto dos macacos primitivos quanto dos gorilas tendo um ancestral em comum agora extinto mas nenhuma dessas espécies está ligada à linha dos seres vivos que viriam a tornar-se mais tarde os ancestrais da ração humana olha aí o livro de antes dando spoiler mais na frente vamos saber da onde que se originalizou originou no caso os seres humanos é de um animal esse que foi extinto lá na frente vamos estudar sobre isso que desse animal houve a evolução dos símios e a evolução dos humanos os humanos não evoluíram dos símios os símios e os humanos evoluíram de um animal comum que já está extinto nesse momento mas vamos entender isso melhor a família canina estava representada por vários grupos notadamente de lobos e raposas a tribo dos felinos pelas panteras e pelos grandes tigres dentes de sabre tem que falar devagar porque é uma quebra língua aí né estes últimos tendo evoluído inicialmente na América do Norte as famílias modernas de felinos e de caninos cresceram em número no mundo inteiro as doninhas martas lontras e guaxinis medraram e desenvolveram-se em todas as latitudes norte os pássaros continuaram a evoluir embora poucas mudanças notáveis tenham ocorrido os répteis eram semelhantes aos dos tipos modernos cobras crocodilos e tartarugas para vocês verem já há 15 milhões de anos atrás as cobras os crocodilos e as tartarugas já tinham esse formato atual de hoje interessante né vai a evolução continuou mas eles se estagnaram nesse tipo de evolução no máximo ali reduziu o tamanho mas acho que o formato permaneceu a mesma coisa assim chegou ao fim uma idade muito cheia de acontecimentos e muito interessante da história do mundo essa idade do elefante do cavalo é conhecida como a época miocena eu creio que esse miocena tem um pequeno erro de gênero porque como essa época miocena ou época mioceno é um nome criado pelos humanos somente relatado pelos leitores do livro de orante pelos reveladores creio que na hora da tradução o tradutor a pessoa que traduziu ali colocou época miocena porém procurando aqui relatos sobre a época mioceno eu só encontrei mioceno não encontrei no gênero feminino digamos assim miocena então é isso meus queridos se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando essa nossa série que toda semana tem um capítulo novo também de deixar o seu like e também se quiser cooperar com o nosso canal com qualquer no apoia-se tem o link para você poder fazer essa contribuição ok muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau